Música Segundo o IBGE, no Brasil há cerca de 6 milhões e meio de pessoas com deficiências visuais e com o intuito de contribuir no aperfeiçoamento e na visibilidade das alternativas existentes relacionadas à reabilitação visual disponíveis no SUS, está sendo oferecido o curso Atenção à Saúde na Reabilitação Visual. O curso é oferecido pela Diretoria de Tecnologias na Educação, a DTED, por meio da UNASUS UFMA e quem vai trazer detalhes sobre o curso é a professora Khadija Ducarmo. Professora, para quem o curso é voltado e qual o conteúdo programático oferecido pelo curso? O curso é voltado, ele foi programado e planejado para todos os profissionais do Sistema Único de Saúde que trabalham com a reabilitação da pessoa com deficiência visual. Isso inclui todos os profissionais, médicos, enfermeiros, pedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonodiólogos e todos os demais profissionais. E além deste público de profissionais, o curso também é ofertado para acadêmicos, todos os tecnólogos e toda a comunidade que tiver interesse na temática. Em relação ao conteúdo, o que a senhora pode destacar para a gente? Os conteúdos abordados no curso, eles vão desde as características, as classificações, o contexto epidemiológico da deficiência visual, até as diferentes estratégias interdisciplinares para a reabilitação da pessoa com deficiência visual. Certo. Agora, como eu citei no início, segundo o IBGE, há cerca de 6 milhões e meio de pessoas com deficiências visuais no Brasil. Comente a importância de um curso como esse oferecido pela ONASUS. Sim, é grande o número de pessoas com deficiência visual hoje que nós temos no nosso país. E, consequentemente a isso, é enorme a necessidade do cuidado ofertado a estas pessoas. Por isso, este curso, ele tem esse papel primordial de capacitar todos os profissionais que estão envolvidos neste processo de reabilitação visual destas pessoas, dessa população brasileira. Então, o nosso curso é muito importante nesse sentido. Agora, como os interessados podem participar? Quais os recursos disponíveis? Até quando vão as matrículas? As matrículas, elas já estão abertas e vão até o dia 30 de novembro. Tudo disponível na internet, desde a matrícula, o curso, inclusive a obtenção do certificado no final do curso. Destacando que trata-se de um curso gratuito, com a certificação tanto pela Universidade Federal do Maranhão, quanto pelo Ministério da Saúde. Professora, muito obrigado pelas informações. Mais detalhes você encontra também no portalpadrão.ufima.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.